Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo Arte M Divulgações, o Moral de São Paulo Eu tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Você tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela atendeu Eu disse alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Vacilou, perdeu o bebê Aos carinim Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebê, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe, que sofre, que chora, que liga E você tá do lado que bebe, que liga E você tá do lado de outra pessoa E você tá do lado que bebe, que chora, que liga Essa música vai pro meu parceiro Gordinho sem cueca Cadê sua Ednalva, meus filhos? Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Ednalva A culpa é toda sua E se você tem casa, Ednalva O que foi procurar na rua? Ednalva A culpa é toda sua E se você tem casa, Ednalva O que foi procurar na rua? Neto Costa, Famassa, Simone Janinho, Cedês Nota, Divulgações E aí, Bedrones Michel, Saibas, Escrãs Anil, Anil, Cedês Anil, Cedês Arte, Divulgações Arte, Divulgações Eu vou falar tudo na frente do juiz E separação, Ednalva E separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver Que a traidora foi você Ednalva Ednalva A culpa é toda sua Se você tem casa, Ednalva O que foi procurar na rua? Ednalva A culpa é toda sua E se você tem casa, Ednalva O que foi procurar na rua? E detecta o pagamento Quando ele estourado Arte M, Divulgações O Moral de São Paulo Sucesso no Santana Atualizou de novo, bebê Repertório pra quebrar o botão do F5 Arte Gavini Amor Eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor Eu quero um filho seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no freio Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a velha é de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sede, sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a velha é de bater O silêncio traz a minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sei que cê te quer de nós Neto, divulgações, humoral de colégio, Alagoas Bruno, Big Lanche, estourado, sozinhos que você desce Humoral, é ali o show, as galvinas Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que te dei de bom Lembra da gente no seu quarto, no preu Debaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a verde bater Silêncio e trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Só sei que cê te quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a verde bater Silêncio e trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata Dessa sede, sede que é de nós Suamusica.com, meu parceiro é, né? Hoje é no horário Felipe Fazmir, que é o melhor do nosso Arte M Divulgações No Moral de São Paulo Se a cidade falar que me viu sofrendo É mentira, não acredita Se o povo falou que me viu chorando Mentir é fake news Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha ou não? Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já que eu não superei Se pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já que eu não superei Se pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Você acha que eu tenho cara de alguém Que sofre por alguém Que não tem coração Você acha ou não? Você acha que pra te esquecer Tô tendo que usar medicação Você tem razão Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já que eu não superei Se pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse olho Já que eu não superei Se pudesse Eu lavava você da minha vida Mas amor não sai com água Música Brincaram demais com o teu coração Fizeram ela não acreditar em paixão Mas eu tô aqui pra fazer diferente Posso planejar um futuro pra gente Só você me dá sua mão Só você me dá sua mão Sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Prometo sempre cuidar de você Um abraço meus fã clubes doidas por Caiozinho Loucas por Caiozinho Mãe clube, biscoitinhos do Caiozinho Primeiro refúgio, Caiozinho Ferraz Eu sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Prometo sempre cuidar de você Arte M Divulgações O Rural de São Paulo Top CDs Arte M Divulgações Top Divulgações Desce a ver do semestre Gravações Vai meu filho Rasga-me Não vai ir Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi facinho É tão legal assim Não vai ir Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu Se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa o papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu leçó dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu leçó dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Alô Douglas da Alô Baterias Meu parceiro Pablo, sua música O Morte de divulgações Tiago Ciamuga está ao lado Vai, pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi facinho Eu tô legal assim Vai, mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamos levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir e puxa o papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu leçó dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu leçó dobrado já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Fim de divulgações, mestre e gravações Sossego, cd, zímona Júlio Lima Produções Arte M Divulgações O Moral de São Paulo Oh, minha delicinha Volta pra vida minha O nome dele é Marcinho Nova Agora é Caiozinho Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até dentro com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Eu bebo, eu beijo Se for possível até dentro com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Pensar na pessoa certa Oh, minha delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha É só você Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha E oh, minha delicinha Volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha É só você Que tinha Aquela mexidinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha Paleta poderosa, jefinho, divulgações, jaro recorde, pediu divulgações Pediu divulgações, RM Produções, rasga-me Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho para arrastar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só vim fumaça que hoje é aça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e peneciava o gostoso, gostosa que o cara é o dólar E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de lado e peneciava o gostoso, gostosa que o cara é o cinto Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho para arrastar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só vim fumaça que hoje é aça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e peneciava o gostoso, gostosa que o cara é o dólar E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e peneciava o gostoso, novinha que o cara é o cinto Eu gosto da mulher, para produções, TR5, estúdio meu parceiro, eu te lasquei Asga, menino, posso de produções, Aguina, lábarão, óbvio, os estourados E é Caiozinho Ferraz Arte M, divulgações, o moral de São Paulo Atualizando Te traí, foi meu pior erro Eu fiz e não me sei Eu fui internacional Fui covarde, cara de pau Te traí, vacilei Será que acabou de vez? Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais E volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Que sem você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais Te traí, foi meu pior erro Eu fiz e não me sei Eu fui irracional Eu fui irracional Fui covarde, cara de pau Te traí, vacilei Será que acabou de vez? Será que acabou de vez? Vai, vai Que sem você tá ruim demais Que sem você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais MFZ só sai Tudo caiuzinho Fiz que joga Aos que a menina Arte M Divulgações No Moral de São Paulo Atualizou de novo Aos que a menina Sucesso meu parceiro E refletas Estourado Maldita hora que eu Conhecia da nada Naquela madrugada Começamos no carro Partido pro motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que ele é cara Não deu coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei De cara no chão Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Maldita hora que eu Conhecia da nada Naquela madrugada Começamos no carro Partido pro motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que ele é cara Não deu coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei De cara no chão Não era paixão Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa Debaixo do cobertor Não era paixão A lama se solta Lojas, malas, piscaria, fornalha, zapite, sabe, cai assim? Arte M, divulgações, moral de São Paulo 10 eventos, 10 Santana Produções, R10 Produções Alô Tonto, Alô Tonto, Dourado Agora é cai assim Era isso que você queria Uma noite apenas Você vai ter o que quer de mim Um lance sem compromisso, enfim Era isso que você queria Uma noite só Sem sentimentos a ser assim Você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu que quis acreditar Que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu O bobo fui eu Já foi a maior alegria do meu coração Depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar ou se não tem volta? Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar ou se não tem volta? Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta? Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei a confusão Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Já foi a maior alegria do meu coração E depois Virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar ou se não tem volta? Querendo voltar ou se não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar ou se não tem volta Será que tá difícil de entender Que o online sem resposta é resposta? Cheguei a confusão Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei a confusão Você só gosta de quem não se importa Caiuzinho Arte M Divulgações O moral de São Paulo Sucesso do meu parceiro e a pintada Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito um coração Que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Carreta, desmantelho, paredão, tsunami rosa Paredão, lasqueta Paredão, paraíso das flores Paredinha sem massagem Rasga, menino Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Arte M Divulgações Acordou em desespero Não pegou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, vai com calma, por aí Vai com calma, espera aí Que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo O nome dele é Macio Nova Bola meu parceiro Gordinho sem cueca Estourar no vivo Você fez tudo o que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha Te veria Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Naufragou com seus próprios erros Não te acendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo Tentei te ligar Terminou O que houve, fila? O que houve, fila? O que vacilou? O que houve, fila? Sai da minha vida Alô Oi, amor O que houve, fila? O que houve, fila? O que vacilou? Vai, vai Sai da minha vida Eu tentei te ligar, você não atendeu Te chamei no direct, você não respondeu Queria te encontrar, tomar um açaí Você tava me traindo e eu aqui pensando em ti Sem querer acreditar, com a cena que eu olhei Ela com outro cara na cama que eu comprei Sem querer acreditar, como ela me enganou Resolvi ligar pra ela, ela atendeu Eu disse alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Alô, terminou, o que houve vida? Me vacilou, sai da minha vida Vacilou, perdeu, perdeu Alô, terminou Cinco da manhã chegando em casa Mais uma tentativa frustrada Bebei, beijei, tentei Não deu em nada Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado ruim e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Maurício, que provezinho Lama na voz Meu parceiro Magno Safira Langelli Alô, Fabiana Estou pra lá Quando o relacionamento chega ao fim Tem um lado bom e um lado ruim E adivinha qual sobrou pra mim? Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Eu tô do lado que bebe Que sofre, que chora, que liga E você tá do lado de outra pessoa Seguindo a sua vida Que sofre, que chora, que chora, que chora Agora já é tarde pra falar De arrependimento Pra você só lamento Agora chora todo santo dia Com saudade da família Eu vou falar tudo na frente do juiz Que separação eu nunca quis Eu vou contar, cê vai ver O que é traidora foi você E de nova A culpa toda sua E se você tem casa e de nova O que foi procurar na rua E de nova A culpa toda sua Se você tem casa e de nova O que foi procurar na rua O que foi procurar na rua E de nova E de nova A culpa toda sua A culpa toda sua E se você tem casa e de nova O que foi procurar na rua O que foi procurar na rua E de novo O que foi procurar na rua O que foi procurar na rua Amor O que foi procurar na rua 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 Te esquecer Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Orixá Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Te esquecer Eu tentei Tá escrito nesse Orixá Que eu não superei Se eu pudesse Eu lavava Você da minha vida Mas amor não sai com água Música Brincaram demais com teu coração Fizeram ela não acreditar em paixão Mas eu tô aqui pra fazer diferente Posso planejar um futuro pra gente Só você me dá sua mão Só você me dá sua mão Sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Prometo sempre cuidar de você Um abraço meus fã clubes doidas por Caiozinho Loucas por Caiozinho Fã clube, biscoitinhos do Caiozinho Primeiro refúgio, Caiozinho, Ferraz Eu sei que você tem vários motivos pra desconfiar Só te peço uma chance pra eu te provar Que eu só quero você Que eu só quero você Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Nem precisa acender a luz Nem precisa acender a luz Já tá claro que eu quero você Meu bebê Só você Prometo sempre cuidar de você Repertório novo Rásgamos Top CDs ATIM Divulgações Top Divulgações 10 EVs Mestre em gravações Pai meu filho Rásgamos Vai Pra mim foi fácil Já sei como resolver Simplificar o jeito de te esquecer Até que foi fácil Eu tô legal assim Vai Mas quem eu tô querendo mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamo Vamo Levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa o papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Alô Alô Eu mesmo enganar Fica difícil e até chato de evitar Sentir o fogo meu se misturar com o seu Vamo Levar junto essa briga lá pro quarto Coloca ela pra dormir E puxa o papo E aí tem jeito ou não tem Eu e você, meu bem Já sei o resultado Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Meu lençol dobrado Já tá todo bagunçado E o teu cheiro no meu quarto Tá de brincadeira Já que esqueceu de tudo o que aconteceu Aproveita e faz amor comigo a noite inteira Fim de divulgações Mestre de gravações Sossego, CDs e moral Júnior, Lima, Produções Aosga, menino, bora e zoio E as Produções Aosga, menino, bora e zoio Oh, minha delicinha Volta pra vida minha O nome dele é Macio Nova Agora é Caiozinho Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até dele Tô com outra pessoa Pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte Saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa E fazer amor Tô errada Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha É só você que tinha Aquela mexidinha Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for possível até ter reto com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é o dia seguinte saber que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer amor com a errada Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Olha que aquela mexidinha é só você, aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha, aquela mexidinha Olha que aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha é só você que tinha Aquela mexidinha Bola tão poderosa, já viu divulgações, já era o recorde, pediu divulgações Pediu divulgações, R.M. Produções, rasga-me Agora é casa, a coisa de meu bebê Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra rastar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só viva e fumaça que hoje aça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse rabo gostoso, gostosa que o K é o Gós O K é o Gós e o Gós Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho pra rastar Meu bem, dinheiro era o problema e hoje tem só viva e fumaça que hoje aça que sabe jogar Mente milionária no corpo de um favelado, tu gostar do meu estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fico apaixonado, eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Porque quando a saudade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse rabo gostoso, gostosa que o K é o Gós E quando a vontade bater, vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te boto de lado e pina esse rabo gostoso, novinha Que o K é o Gós Te traí foi meu pior erro, eu fiz e não visei Eu fui internacional, fui covarde, cara de falso Te traí, vacilei, será que acabou de ver esse? Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, 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 vai Que sem você tá ruim demais Sem você tá ruim demais E volta, 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 vai Que sem você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais Música 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 Te traí Te traí foi meu pior erro, eu fiz e não visei Eu fui internacional, fui covarde, cara de pau Te traí, vacilei, será que acabou de ver esse? Olha aqui Olha aqui, eu tô só Olha aqui, eu tô só Eu tô na pior Volta, 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 vai Que sem você tá ruim demais Que sem você tá ruim demais E volta, volta, vai Que sem você tá ruim demais Que sem você tá ruim demais Que sem você tá ruim demais Se você me der a última chance Eu não vacilo mais MFZ só sai tudo Caiozinho Fiz que joga Asga Menino Atualizou de novo Asga Menino Sucesso, meu parceiro e refeitas Estourável Maldita hora que eu conhecia da nada Naquela madrugada Começamos no carro Partido pro motel E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que meu cara não deu coração Agora foi que caiu a ficha Depois que eu dei De cara no chão Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Não era paixão Muito menos amor Era só transa debaixo do cobertor Maldita hora que eu conhecia da nada Naquela madrugada Começamos no carro Começamos no carro E lá ela me levou ao céu E vi aquele velho ditado Que diz que meu cara não deu coração Agora foi que caiu Não era paixão Não era paixão Não era paixão Muito menos amor Não era paixão Não era paixão Não era paixão Não era paixão Agora é caixão A ser assim, você vai ter o que quer de mim E o bobo fui eu que quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu Rodrigo Divulgações, Fábio Cedês, Alancinho Cedês Felipe da Carajé, Isaia da Lourdes Garotinho da Lídia Vem cá para o Cedês, Fábio Cedês, Alancinho Cedês E o bobo fui eu que quis acreditar que era amor Você não mereceu, mas o meu coração se entregou Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu Quem mandou eu ficar na tua mão? Quem mandou eu te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? O bobo fui eu, o bobo fui eu Charli Canal Top tem que respeitar essa assessoria Já foi a maior alegria do meu coração Depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei à confusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à confusão Você só gosta de quem não se importa Liga pra os CDs, devido em CDs Cristiano, divulgação, estourado Já foi a maior alegria do meu coração E depois virou minha maior decepção Devia ter pensado antes De trocar uma vida por um lance De trocar uma vida por um lance Como é que ainda tem coragem De pedir outra chance? Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Tá mandando mensagem pra quê? Querendo voltar onde não tem volta Será que tá difícil de entender? Que o online sem resposta é resposta Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Cheguei à conclusão Você só gosta de quem não se importa Caiozinho Sucesso no meu parceiro e a pintada Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Aqui estou Sentado nesse bar Com a cabeça quente e no peito um coração Que está cansado de apanhar Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Carreta, desmantelho, paredão, tsunami, rosa Paredão, lasqueta Paredão, paraíso das flores Paredinha sem massagem Rasga, menino Pensando nela eu esqueço até meu nome Os meus amigos falam que sou outro homem De copo em copo a saudade dela me consome Os dias se passam e eu tento esquecer Não tô nada bem, tá difícil viver Sou apaixonado e assumo Não dá mais pra esconder Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Se ela não voltar Eu mudo de endereço e vou morar no bar No bar eu sei que encontro remédio para me curar Desse mal de amar Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Não pegou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo Você fez tudo que eu pedi pra não fazer E conseguiu me perder logo pra você Sabia que não ia me escutar Que sorte é minha Você fechou seus olhos Tampou os ouvidos Se fez de mudo E acordou em desespero Não pegou com seus próprios erros Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Tão dizendo por aí Que nunca se esquece um amor Vai com calma, espera aí O que foi mesmo que você falou Você foi a melhor coisa que eu nunca tive Por pouco não me iludo Obrigado por estragar tudo E aí Tchau 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 Tchau